Fala galera, tudo bem? Professora Rosa aqui falando. Nossa aula hoje vai ser de X55. Para quem nunca fez essa aula, essa aula ela vem diretamente da Argentina, é uma aula coreografada e 80% da aula nós vamos localizar o membro inferior e 20% da aula a gente foca no membro superior. Vamos começar focando primeiro de um lado, depois no segundo bloco da música a gente vai focar no outro lado, braço e perna. Mas vocês vão ver que vocês vão sentir bastante focar a perna, o braço e prepara a energia aí de vocês. Material, vocês vão precisar. Você pode marcar no chão com alguma fita ou um tapete para marcar formando um step. Ou o próprio step aí, se você estiver em casa mesmo dá para fazer. Os pezinhos nós vamos também trabalhar ombro e bíceps, pode ser com um saco de feijão ou uma garrafinha para você estar trabalhando aí junto com a gente, ok? Vamos iniciar, não vai ser material, o nosso aquecimento não vai ser material nenhum. Nós vamos só com a força do nosso corpo. Então bora lá, bora aquecer, respira fundo aí e vamos que vamos. Afastou o braço, sobe, volta, de novo sobe, faz o X, gira o tronco do lado e sobe o braço. Gira o seu joelho e o braço vai lá em cima. Vamos repetir isso um pouquinho. Vai lá, gira. Gira o tronco. Implina o tronco para o lado, ó, quando esticar o braço. Vai. Mais. Põe o pé lá no seu joelho, ó. Puxa. Vai contar quatro vezes. Vai. Puxa. Mais. Puxou. Mais. Vamos. Foi para o lado, fecha e abre a perna. Para o outro. Ó o pulinho. Fechou, abriu a perna. Ó a corridinha. Para o lado. Fechou, abriu. Abre e fecha. Fecha e abre. Para o lado, para o outro. Ó o pulinho. Mais. Calcanhar atrás. Um, dois, três, um. Um, dois, três, um, quatro. Puxa a outra perna. Vai alternando. Bora. Calcanhar lá no bumbum. Vamos aquecer a nossa posterior. É isso. Ó o braço. Lá na frente. Corrida. Corrida. Abre, fecha. Abre, fecha. Puxou. Corrida. Abre e fecha. Mais. Vamos repetir. Vai subindo o joelho. Corrida. Sobe o joelho. Um braço. Sobe. Respira fundo. Volta. De novo. Sobe o braço. Ó o X. Vamos repetir para o outro lado. Estica. Gira o tronco. Vamos repetir. O mesmo bloco anterior. Só que mudou a direção, hein? Vai. Sobe. Mais. Gira aí. Fé lá no joelho. Fecha. Um, dois, três. Fechou. Um, dois, três. Fecha. Um, dois, três. Fechou. Subindo o joelho. Vai. Fecha. Fechou. Mais. Ativa o seu abdômen. E bora. Foi para o lado. Fecha. E abre. O outro. Aquele pulinho. Vai. Mais. Para o outro. Não para. Continua. Continua a moleza. Calcanhar. Atrás. Três vezes. Puxa. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Continua. Vai. Calcanhar lá no bumbum. Continuando. Aquecendo a posterior. Vamos trabalhar bastante. E pula. Olha o braço lá na frente. Joelho sobe. Abre e fecha. Abre e fecha. Joelho abre e fecha. Abre e fecha. Mais. Sobe e desce. Sobe e desce. Mais uma. Joelho. Aê. Foi o nosso. Foi o nosso. Foi o nosso aquecimento. Agora vocês vão fazer o seguinte. Pega o estepe. O tapete que você tiver aí. Na sua casa. Deixe ele, ó. Na horizontal. Tá bom? Então vamos lá. Começar a nossa aula. Vou passar bem breve. O que a gente vai fazer. Durante a música. Vamos trabalhar bastante a fundo. No afundo vai. Insistir três vezes. E vai. No sumô. Ok? Depois a gente vai trazer pra frente. Abre. Fecha. Vai lá atrás novamente. Na isometria. Vamos pulsar também. Fazer a mesma coisa. Outra parte na música. A gente vai agachar. Mão no chão. Estepe. Mão no chão. Estepe. Mão no chão. Estepe. Outra opção. Pra não colocar a mão no chão. Mão na cintura. Estepe com as duas pernas. Outro movimento que já está programado no final da música. Agacha. Sobe a perna. Agacha. Sobe a perna. E assim vai indo direto. Bora lá. Foi breve. O nosso... A nossa tradução do que vai acontecer na música, hein? Faz o afundo lá. Traz. Na pontinha do seu pé. Afasta a perna. E vamos que vamos. Desce. Um, dois, três, quatro. Afundo. Um, dois, três. Afundo. Desce. Um, dois, três. Um, dois, três. Subou. Vai. Um, dois, três. Subou. Um, dois, três. Subou. Um, dois, três. Subou. Mais. Parou. Foi na frente. Abre. Agacha. Volta. Lá no fundo. Bora. Volta. Abriu. Mesma coisa. Pulsa lá atrás. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agacha. Sobe. Estepe. Chão. Opção. Mão na cintura. Vai. Agacha. Mão no chão. E vai. Estica o braço. Vai no estepe. As duas pernas. Continua. Dois e dois no estepe. Dois e dois no chão, hein? Vamos descansar. Dois e dois. Mais um pouco. Abriu. Fechou. Dois e dois no chão. Mais, mais. Agacha. Sobe. Agacha. Olha a perna na lateral. Sobe. Mais. As duas. Agacha. E sobe uma perna direto. Bora. Foi. E se conseguir, agacha mais. Se não, fica em cima. Agacha. Aê. Bate palma aí na sua casa. Vamos lá de novo agora. Com a outra perna. Afundo. Desce. Um. Dois. Três. Sumo. Um. Dois. Três. Sumo. Um. Dois. Três. Sumo. Vai. Pegar o esquema, hein? De novo. Vai. Desce. Joelho desce. Mais. Não passa. Segura e para trás. Volta na frente. Afasta. Fica agachado. Fica agachado. Lá de trás. Deite. Lateral. Fecha. Pulsa dois. Um. Dois. Volta. Vai fazer o mesmo esquema. Voltou. Lá de trás. Volta. Prepara para colocar a mão no chão. Foi. Estica. Estica. Sobe. Aquela opção na cintura, hein? Agacha. Mão no chão. Ou mão no chão. Vai. Foi a mão do chão. Sobe. Sobe. Estica. Dois e dois. No chão. Dois e dois e sete. Dois e dois e chão. Dois e dois e sete. Dá aquela respirada profunda. E pega mesmo. Mais. Prepara para subir a outra perna, hein? Desce. Sobe. Sobe. Mais. Vai. Uhul. Não para. Desce. E sobe essa perna. Mais um pouco. Mais. Mais uma. Aux. Uhul. Dá aquela respirada. Toma um gole de água aí. Só com o olhinho. Não bebe muita água. Para a sua barriga não ficar cheia. Para você facilitar os seus saltos, hein? Vamos lá. Mais um pouquinho. Vamos trabalhar ainda. Continuando. Trabalhando. Na horizontal. O step, tá? Então, a gente vai assim. Vai apoiar uma perna. A mesma direção da proa. Deixa um espacinho. Com os dois pés. No step. Bem na próxima borda. No step. Vai alongar a perna na lateral. São trinta e duas vezes. Depois, o segundo bloco da música. Vamos repetir. Mais três. E vai para o step. Três vezes. E vai para o step. Depois, nós vamos subir o joelho. Um. Dois. Três. Quatro. Vai cruzar. Perna lá atrás. Quatro vezes. Um. Dois. Três. Quatro. Isso. Vocês vão repetir. Step touch. Vai subir. E descer. Por último. A parte um pouquinho complicadinha. Mas eu sei que você consegue fazer aí na sua casa. Desce. Lateral. Volta. Calcanhar no bumbum duas vezes. Desce. Volta. Calcanhar. Duas vezes no bumbum. Força aí. E seguimos. Bora lá. Bora lá. Vamos de novo, hein? Segue firme aí. E vamos que vamos. A passo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E segue. Flexiona o seu joelho. A de apoio. Estica a outra perna, hein? Abre o peito. Movimento o seu braço. Ativa o seu abdômen. Vai. Prepara, hein? Vamos mudar a direção, hein? Um. Dois. Três. Muda. De novo. Um. Dois. Três. Mudou. Mais. Um. Dois. Três. Step. Um. Dois. Três. Continua. Mais. A última. Joelho. Um. Dois. Três. Quatro. Cruza. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Combina. Joelho quatro. Vai. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cruza. Sobe o joelho. Um. Dois. Três. Quatro. Dois. Direto. Vamos lá pro step touch, hein? É aquele momento que você descansa daquela respirada profunda. Vai. Sobe e desce o braço. Dois. Prepara pro agachamento, hein? É tudo muito rápido. Gacha. Pra lateral. Calcanhar. Doas. De novo. É rápido. Põe o pé no step e sobe o calcanhar. De novo. Troca de perna. Troca de perna. Troca de direção. Agora nós vamos focar na outra perna, hein? Prepara aí. Abre. Um. Dois. Quatro. Vai. Estica aí. Flexiona o seu joelho. Não deixa o seu joelho esticado. Abre o peito. Movimento o seu braço. Vai. Uhul! Mesma coisa anterior. Um. Dois. Três. Troca. Um. Dois. Três. Step. Um. Dois. Três. Step. Um. Dois. Três. Step. Bora! Troca. Mais. Mais uma. Foi, foi, foi. Joelho. Um. Dois. Três. Quatro. Cruza. Mais. Um. Dois. Três. Quatro. Cruza. Não para. Um. Dois. Três. Quatro. Cruza. Step touch. Sobe e desce. Vai direto, hein? Mais um, tiquinho. Prepara para agachar e fazer aquele deslocamento para a lateral e subir o seu calcanhar duas vezes. Agacha. Calcanhar. É rápido. Desce. Vai e volta a calcanhar. Calcanhar. De novo. Abre o peito. Flexiona o joelho. Mais uma. Faz o X. Uh! Recupera aí. Agora nós vamos trabalhar o nosso ombro. Pega aí o pezinho de vocês. Garrafa. Ou saco de feijão. E assim vai. Ou o seu pezinho, se você tiver aí na sua casa. Vamos lá. Rapidinho a prova vai passar. Aqui, na lateral. Flexionando um pouquinho o seu cotovelo. Vai. Um pouquinho mais para a lateral. Frontal. E sobe na remada alta. Para a lateral. Um pouquinho mais para a lateral. E vem para o meio. E volta na remada. Vai fazer a mesma sequência de direção. Porém, a gente vai insistir quatro vezes. Quatro vezes. Quatro vezes. E quatro vezes. Isso aí a gente vai repetir. Depois, outra sequência. Cotovelo flexionado. Sobe. Vai em direção à testa. Desce de novo. Em direção à testa. Volta. Certinho. Por último, nós vamos fazer o seguinte. Estica o braço. Na lateral e frontal. Foi para a outra direção. Volta para o meio. Desce. Tenta não movimentar o seu tronco. Deixa paradinho o tronco. Certo que vai ter alguma parte que você vai movimentar o seu tronco. Mas tenta não movimentar. E ativa o seu abdome. Seguimos. Expira fundo. Mantenha o seu cotovelo um pouquinho flexionado. E vamos. Vamos. A pasta na lateral. Um. Dois. Prontal. Três. Quatro. De novo. Um. Dois. Três. Sobe. Mais. Isso aí. Pegou o esquema. Vai até na linha do seu ombro. Prontal. Puxa. Puxa. Curtinho. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Trontal. Um. Dois. Três. Quatro. Remada. 1, 2, 3, 4. Sobe. Mantenha o seu cotovelo flexionado. Vai passar lá na testa. Ativa o abdômen. Tá começando a doer agora, hein? Já já a gente dá aquela pausa. Passa lá no rosto. Mais uma. Parou. Tira o ombro. De novo. Gira. Braço. Uma vai na frente. Outra atrás. Sobe o ombro. Gira. Mais uma. Gira. Braço na frente. Atrás. Prepara pra levar os dois braços juntos. Sobe. Gira. Vai. E volta. Sobe. Gira. Vai. E volta. Sobe. Deixa o seu cotovelo um pouquinho flexionado. Vai. Só um pouquinho. Não deixa totalmente reto. Mais. Isso aí. Isso aí. Aí. Recupera. Respira fundo. Já já a gente tem aquele intervalo e você vai conseguir recuperar melhor. Agora nós vamos, ó, com o outro braço. Sobe. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. De novo. A mesma direção da primeira, do primeiro bloco. De novo. Flexiona um pouquinho o seu cotovelo. Curtinho. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Frontal. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Abre. Um, dois, três, quatro. Sobe. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Renata. Um, dois, três, quatro. Sobe. Passa lá na testa Mantenha o cotovelo flexionado Continua Tá doendo, mas vai Mais um pouquinho Parou, gira o ombro Mais Braço na frente Outra atrás Gira o ombro de novo Mais uma Braço na frente Outra atrás do corpo Sobe na lateral Gira Vai mudando a direção Tenta estabilizar o tronco Estabiliza aí O seu olhar lá pra frente Barriga olhando pra frente Não gira o tronco Se possível Ativa o abdômen Aí Uhul Ok Ok, ok Chegamos no nosso nível Que cansou, já cansou daquele jeito Mas a gente vai conseguir Agora nesse momento Nós vamos tomar uma água Dá aquela respirada E já já a gente volta E espero que vocês Voltam com aquela Toda aquela energia Boa E vamos que vamos Até já E vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos lá Respira fundo E vamos que vamos Prepara hein Vai sentir bastante É isso T55 é isso Sente bastante as nossas pernas Desce dois Agacha Volta Fechou De novo, abre Foi pro lado Volta Fecha Mais Sobe e desce o tronco Fechou Abre Mais Direto Direto Fecha Abre Mais duas Bora Mais uma Continua Fora Fora Calcanhar Calcanhar lá atrás Aproveita lá atrás Respira Respira fundo Calcanhar atrás De novo Abre E fecha Abre Abre Frente 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 Afundo Um Dois Três Para trás Um Dois Três Chão Um Dois Três Opção Um Dois Três Um Dois Três Ou Coloca a mão no chão Yes Vamos agora Pro outro lado Bate palma aí Prepara aquele agachamento Vai Dois Fecha De novo Mais Mais De novo Vai Agacha Vai Voltou Fecha De novo De novo Abre Fecha Vamos ir direto Fecha Fecha Direto De novo Vai É bem direto Tudo muito rápido Bora Não desista Continua Abre o peito Direto Calcanhar Lá Trás Vai Abre e fecha Calcanhar De novo Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Corrida Para trás Para frente Abre e fecha Abre e fecha Para trás Para frente De novo Para trás Para frente Mais um pouco Para trás Para frente Afundo Um Dois Vai para trás Um Dois Três Vamos no chão Um Dois Três Afundo Um Dois Três Opção Mão Na coxa Mais Abre o peito Aê Deu aquela Canseira Mas vamos que vamos Pega o seu step Mantenha o seu step Na vertical Agora Prepara aí Que você vai também sentir A sua posterior Deixe um pouquinho Um pouquinho Da borda Da Do step E Vamos que vamos Não deixa Muito pertinho Senão você pode Cair aí Tá bom? Então só um pouquinho Só Na bordinha Do step Calcanhar Vai lá atrás Um Dois Três Quatro Parou Aproxima o seu pé Com o pé Um Dois Três Quatro Vai repetir Da mesma sequência Só que direto Um Dois Três Quatro Calcanhar Pontinha do pé Um Dois Três Quatro Isso Direto Vai ter outro momento Na música Que nós vamos fazer o seguinte Vai subir o calcanhar Lá Próximo Ao bumbum E a gente vai dar um pulinho Dois pulinhos Um Dois Abre E fecha Um Dois Abre E fecha Ok? Outro movimento A gente vai Curtinho Chutando Na lateral Quatro Vezes Vai chutar Na lateral Vai colocar a mão no chão O pé no chão Abriu Abriu Fechou Fechou Abriu Fechou 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 Vamos repetir Tudo de novo Vai abrir Fechou Abrir Fechou Abrir Fechou Abrir Fechou Abrir Fechou Isso é tudo muito rápido Mas vocês conseguem aí na casa de vocês Bora lá Prepara Cadê as palmas Vamos que vamos Prepara aí Calcanhar lá atrás Um Dois Três Quatro Fecha Um Dois Três Quatro Lá atrás Quatro vezes Fecha Lá atrás Um Dois Três Quatro Fecha Flexou Do seu joelho Lá atrás Vai Agora é direto Um Dois Três Quatro Calcanhar Pontinha Do pé Lá atrás De novo Um Dois Três Quatro Calcanhar Pontinha Do pé Flexou Desse joelho Vai Fecha E volta Calcanhar Pontinha Do pé Vai E fecha Aquele pulinho Um Dois Fecha Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Fecha De volta De volta Um Dois Um Dois Um Dois 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 e Dois Curtinho Curtinho Ó Corrida Abre Dois e Dois Dois e Dois De novo Aquele descanso Que a gente não descansa Mas é isso Ó O chute da lateral Um Dois Três Quatro Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Um Dois Três Quatro Abre e fecha Abre e fecha De novo Flexiona o seu joelho Ó Bora Flexiona Uhul Vamos trocar de perna A direção muda É da mesma forma Calcanhar lá atrás Um Dois Três Quatro Fecha De novo Fecha De novo hein Sobe Calcanhar atrás Fecha Vamos ir direto agora Um Dois Três Quatro Calcanhar Pontinha do pé Fecha Vai Volta Calcanhar Pontinha do pé Vai Não Para Fecha Vai Volta Calcanhar lá atrás Fecha Fechou São duas vezes Uhul 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 A última Desce dois e dois Sobe dois e dois Curtinho na corrida Desce dois e dois Dois e dois Corrida Bem marchadinha Bem marchadinha Volta Sobe e desce Gente sente a perna de apoio É isso Chute da lateral Um Dois Três Quatro Abre e fecha Abre e fecha Chuta Um Dois Três Quatro De novo Um Dois Três Quatro Tenta agora Flexionar o joelho Um Dois Três Quatro Altos Vamos agora Trabalhar o braço Prepara agora Bíceps Tá bom? Então ó Palma da mão Olhando lá pra cima Vamos começar com o braço Depois o outro E vamos ir misturando Então vai subir aqui ó Rosca direta Estica o braço Rosca direta Estica o braço Depois Curtinho Um Dois Três Parou Sobe Quatro Desce Cinco Seis Vai repetir Sobe e desce Sobe e desce Repetir Sobe e desce Sobe e desce Certinho? Depois Vai ter um momento lá na música Que vocês vão fazer o seguinte No final No final Sobe Um Dois Três Vai pro lado Volta Um Dois Três Quatro Vai pro lado E volta Tenta não movimentar o tronco Só o braço Outro Outro momento na música Nós vamos fazer curtinho aqui ó Quatro vezes No nosso Rosca direta Depois Martelo Direto Martelo Vamos lá Caprichar Nossa última música Então ó Capricha aí Que sempre no final Dá tudo certo Prepara Palma da mão lá pra cima Respira fundo Gira o ombro Sobe e rosca direta Estica Flexiona um pouquinho o seu joelho Quando esticar e subir Até na linha do seu ombro Volta Vai Prepara E sobe Ativa o seu abdômen Mais um pouco Prepara pra aquele curtinho Curtinho Três Um Dois Três Sobe e desce Um Dois Três Direto Um Dois Três Um Dois Três Direto Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Continua Junta os dois Sobe e desce Quatro vezes No meio Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Mais Um Dois Três Quatro Meio Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Atação na lateral Segura Volta Volta pro meio Abre E fecha Sobe Segura Volta pro meio Fechou Abriu Abre Volta Meio Vai Volta Abre Voltou pro meio Abre Fecha Continua Um Dois Três Quatro Pula De novo É bem curtinho o movimento Vai alternar Na direta Um Dois Três Quatro Pula Dois Mais Parou Uhul Dá aquela respirada E vamos que vamos Agora É outro braço Hein Prepara Sobe Um Dois Estica Vai Vai repetir O outro braço Fica quietinho Hein Mais Sobe Flexiona um pouquinho Seu cotovelo Na subida Curtinho Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Seis 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 Vai Pra cima Sobe e desce De novo Um, dois, três, quatro Meio Um, dois, três, quatro De novo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tudo curtinho Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Afasta o braço Volta Dentro, fora De novo, abre Volta Dentro, fora Abriu Segura Volta Dentro, abre Fecha, abre Voltou Dentro, fora Posição, sobe Um, dois, três, quatro Foi pro lado Puxa Um, dois, três, quatro Puxa Vai Volta De novo Um, dois, três, quatro Foi pro lado Vai e volta A última Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Aê! Vamos alongar Daquela Respirada Perna Vai lá Lá atrás Movimento Seu tronco Concluímos Nossa aula Com sucesso É isso Puxa A perna Lá atrás Troca Isso Perna Lá na frente Foi lá na pontinha Do pé Volta Troca Puxa o braço Pra você Lá na frente Trocou Lá em cima Puxa Voltou Estica o braço Lá em cima Um, dois, três Aê! Concluímos Concluímos Com sucesso Parabéns galera Ficaram até o final Vamos que vamos Tem essa aula presencial Se você Caso quiser Vir presencialmente Dá uma olhadinha lá No quadro No site No aplicativo E tem os horários Tudo explicando Pra você estar vindo Frequentar Nossa aula presencialmente Aproveita Dá uma olhada Também nas outras aulas Pra você também Frequentar Até breve Gente